Lá vem eu. Boa tarde, primeiramente. Antes que você venha, principalmente os irmãos em Cristo, os cristianismo, que venha falar que eu estou falando dos umbandistas, do povo do Axé, povo do Exu, povo de todos os espiritualistas. Eu falo de tudo. Nos meus canais eu falo de tudo. Eu coloco minha opinião, eu dou uma palavra sobre tudo, com todo o respeito. Todo o respeito que eu tenho por toda a gente e por todo o ser humano. Então, irmãos, não venha me apontar o dedo, porque eu não me importo. Tá bom? Importa a minha vida com Deus e o resto da gente.